Olá, carinhos, bem-vindos a mais uma classe de língua espanhola do projeto Pré-Enem 2022, promovido pela SEDUC em parceria com a TVE Rio Grande do Sul. Eu sou a maestra Elisá, Elisá da Fontoura Toledo, sou uma mulher negra, alta, meus cabelos estão presos em uma cola e estou utilizando hoje a camiseta do projeto na cor magenta, onde está escrito Pré-Enem 2022 na cor branca. Na aula passada, nós estávamos falando sobre gêneros textuais e comentamos sobre charge, tira, cartum. E hoje, nós vamos começar a nossa aula seguindo, então, dando uma sequência na aula anterior. Porque nós vamos começar através da resolução de uma das questões que caiu no Enem 2012 e que traz aí uma tira da Mafalda. Lembra que nós comentamos na aula anterior que uma das formas de começarmos a analisar uma charge, uma tira, um cartum, sempre é a partir da imagem. Nós vamos olhando os elementos que compõem essa charge e mais tarde, sim, nós vamos ver a linguagem verbal, ou seja, as palavras que vão complementar o sentido, a mensagem para o leitor. Lembro também que uma das dicas que dei a vocês é que partamos sempre do enunciado. Então, antes de lermos a charge, a historieta, a tira da Mafalda, vamos ver aqui o enunciado. A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mujerés, utilizando-se de um recurso de formação de palavra existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, o sentido do vocábulo mujerés remete a... Aqui está falando do neologismo, de criar uma nova palavra, uma palavra que não existe para definir algo. Então, vamos ver ali o que a historieta traz. Me reinventam los tipos que piensan que la mujer es inferior. Susanita, então, está falando. Me falam dos tipos, os tipos, as pessoas, os homens, fica subentendido, que pensam que a mulher é inferior. Mafalda responde. Será que? Mas que nada. La venen tareas domésticas. Será? Mas que nada. Não tem problema. Na verdade, estão vendo a mulher nas tarefas domésticas. Susanita, entra de acordo com os tipos. Vejam bem. E o bom é que para isso estamos as mulheres. Ou seja, é isso. É para isso que estamos as mulheres. É para isso que somos mulheres. Por isso que estamos as mulheres. Ao fim de contas, uma mulher que não cozinha, que não planta, que não lava, nem limpa, nem nada disso, é menos mulher. Que diabos! Ao final de contas, uma mulher que não cozinha, que não passa, que não lava, não limpa, nem nada disso, é menos mulher. Que diabos! Então, a Susanita está nos dando aí uma ideia do que ela pensa sobre ser mulher. Mafalda, que você sabe, é uma personagem sempre muito crítica, vai trazer assim, ah, segundo vos, uma mulher que tenha cozinheira, lavadeira, mu cama e, ademais, é pouco morrer? Ou seja, segundo vos, tu, né? Uma mulher que tenha cozinheira, lavadeira, cozinheira, ajudante, ou demais, né? Outras, outros ajudantes, outras secretárias, é pouco mulher? Momentito! Suzana responde, Susanita, não? Uma coisa é uma mulher, e outra é um status. Então, ela fala assim, um momento, uma coisa é ser mulher, uma mulher, uma mulher, né? E outra é um status. Então, outra é um status, dessa mulher. Vamos ver, então, agora, o que é que o enunciado está pedindo. Lembra que ele fala assim, segunda concepção da personagem. Ou seja, o que a personagem, Susanita, deixa passar sobre o sentido que ela dá para a mujerês. Vamos a ver? Primeira alternativa, falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Apesar de falar do papel da mulher, não fala sobre a sua feminilidade. B, valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Essa eu vou deixar para comentar daqui um pouquinho, porque é a nossa resposta correta. C, inferioridade das mulheres que praticam as tarefas domésticas. Não fala sobre isso. Na visão, na visão de Susanita. Susanita não mostra ali que a mulher é inferior por praticar as tarefas domésticas. D, relevância social das mulheres que possuem empregados para realizar as tarefas domésticas. Quem fala sobre isso nem é Susanita, é a Mafalda. Então, não pode ser a visão de Susanita. Independência das mulheres que não se prendem apenas às tarefas domésticas. Isso nem vem ao caso, nem é tratado aqui dentro dessa tira, dessa historieta. Então, vamos lá. Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas. Segundo Susanita, uma mulher para ser mulher, para ser valorizada no seu papel de mulher, precisa sim fazer todas as tarefas domésticas. Precisa saber cozinhar, passar, lavar, porque se ela não souber fazer isso, segundo Susanita, não seria uma mulher por completo. Certo? muito bem. Ademais de la lectura, interpretación e comprensión textual, além da leitura da interpretação e comprensión textual, também é possível explorar alguns aspectos gramaticales através dessa historieta. Vale? Então, também é possível explorar alguns aspectos gramaticais através dessa tira, dessa história em quadrinho. Vale? Ok? Lembre que em espanhol você pode utilizar vale ou dale para ok, para concordar com algo. Então, vamos lá, gente. Nós vamos hoje tratar na nossa aula um pouquinho sobre algumas regras gramaticais que são essenciais dentro da aprendizagem da língua espanhola. Sei que no Enem não vai ser cobrado diretamente essas regras a vocês, mas para interpretar um texto, compreender um texto, é necessário também compreender essas regras. Hoje nós vamos falar, então, dos artigos, o artigo neutro lo, las contracciones e as regras da eufonia, que são as regras que tratam aí de algumas questões fonéticas. Para isso, eu trouxe novamente a tira da Mafalda e eu quero mostrar para vocês aqui, salientar algumas palavras que agora estão destacadas. Me orientam los tipos, los, que pensam que la mujer es inferior. Vamos observar esses dois termos que nós temos aqui, los e la. Olha que los está delante ou está acompanhando diante a palavra tipos. E lá está acompanhando a palavra mujer. As duas palavras, tanto tipos quanto mujer, estão aqui como substantivos, porque estão nominando, nominando algo. Então, nós já podemos tirar aí uma ideia de que los e la, que são artigos, artículos, possuem aí uma tarefa, que é acompanhar um substantivo. Então, se eles estão acompanhando o substantivo, nós também conseguimos perceber já nessa primeira fala da Susanita, que estão acompanhando e concordando com esse substantivo, tanto em gênero, porque los tipos, masculino, la mujer, feminino, então, tanto em gênero quanto em número, porque los tipos está no plural, essa palavra tipos, nós podemos levar ou utilizar o termo homens, as pessoas, os homens que pensam que a mulher é inferior, está no plural, e la mujer está no singular e no feminino e a gente pode perceber que o la também está concordando, certo? Temos outras destacadas aqui, las, una, 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 la, e el, que nós vamos ver agora um pouquinho mais detalhadamente. Vamos então, los artículos, los artículos na língua espanhola podem se organizar basicamente de duas formas, de forma definida ou de forma indefinida. Então, forma definida. Forma definida. Está determinando o elemento. Então, nós temos os masculinos, el e los e nós temos os femininos la e las, que se nós fôssemos colocar para a língua portuguesa, seria o, 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 os, a e as. Quando nós estamos tratando dos definidos, nós estamos pensando assim, o elemento que o artigo está concordando, o artigo está acompanhando, é de conhecimento da pessoa que está falando e, possivelmente, também, da pessoa que está lendo ou que está escutando. Então, por isso definido, está determinado. eu posso falar, la maestra legou. Então, fica subentendido que a professora, a professora chegou, fica subentendido que essa professora é de você sabe quem é, quem está falando sabe e quem está escutando também. Agora, gente, os indefinidos, eles também vão determinar de certa forma, mas de forma indefinida. Como assim? eu falo assim, una maestra legou. Qual é essa professora? Quem é essa professora? Provavelmente, provavelmente, quem está falando viu que uma professora chegou, mas quem está escutando ou quem está lendo não sabe exatamente de quem está se tratando. Pode ser qualquer professora, professora de biologia, pode ser professora de espanhol, professora de língua portuguesa. Então, pode perceber que há uma diferença entre la maestra e una maestra. El perro, ou seja, o cachorro, e um perro. Porque um está definido, é conhecido e o outro não. E a gente consegue também perceber que a concordância permanece nos dois casos. Depois, nós vamos voltar aí, quando falarmos de eufonia, nós vamos voltar no artigo, porque tem algo em especial que nós vamos conversar. Gente, parece simples, porque é muito semelhante com a língua portuguesa. E, de fato, essa parte é simples. O artigo concorda com o substantivo que acompanha em gênero e número. Ponto. Feminino, masculino, definindo ou indefinindo. Perfeito. Mas, na língua espanhola, nós temos mais um artigo que é chamado de artigo neutro. Não existe esse artigo na língua portuguesa. E o artigo neutro, gente, ele não varia nem em gênero nem em número. E ele jamais vai acompanhar um substantivo. Prof, então, qual é a função do artigo neutro? Apesar dele não acompanhar o substantivo, o artigo neutro acaba substantivando outras classes gramaticais. Então, o lo é como se fosse um o, artigo o, mas ele não é o nosso artigo definido, ele, certo? E ele vai fazer a substantivação de alguns termos. Por exemplo, de um adjetivo, de um advérbio, né? E também, gente, muitas vezes ele ocupa alguns verbos também. E aparece diante da partícula que. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Eu posso escrever assim, que tica que tica belha, não? então aqui, o que tica guapa, aqui, estão servindo o que? De característica para tica, belha e guapa, característica, adjetivos. Então, aqui estão cumprindo o papel de adjetivo. Agora, eu posso colocar assim, lo guapa ou lo belha que estava latica. Mira que esse lo está substantivando o adjetivo guapa. Então, gente, nesse contexto, o nosso artigo neutro, que não varia, ele está substantivando o adjetivo, o adjetivo está cumprindo o papel de um substantivo dentro da frase, mas ele não é substantivo. Então, o lo jamais vai aparecer diante de substantivos. Ele vai estar acompanhando um adjetivo, lo guapa, lo importante, lo velho, lo feo. Ele vai estar diante de um adverbio que você sabe que é uma circunstância de algo, lo lejos que se queda à la escuela, lo lejos, o longe, como é longe, dando uma certa intensificação. Não é apenas longe, é muito longe. E também diante da partícula que, por exemplo, lo que importa é que sepas eso. O que importa é que você saiba isso. Então, nós temos aí o lo como artigo neutro. seguindo. Gente, vocês sabem, lembrando aí das classes gramaticais que a gente estuda, você sabe que existem as preposições, a, ante, en, de, que são, que é uma classe gramatical que serve para relacionar palavras, relacionar termos, trazendo aí significados. Álbum de fotografia, álbum de figurinhas e assim vai. Na língua portuguesa, nós temos muitas vezes essas preposições contraídas juntamente com os artigos. Por exemplo, nós temos na língua portuguesa de mais o, né, preposição de mais artigo o. O que que vai ficar? Vai virar do. Isso aqui é uma contração na língua portuguesa. Na língua espanhola, gente, nós temos apenas duas contrações. Tá? Nós temos a combinação ou melhor, a soma, a contração do de do de mais ele, lembra, preposição de artigo ele, que vai virar dele, que é o nosso do, então, ó, no singular, tá, gente, masculino, e nós temos a preposição a mais ele, que é o nosso al, que vai ser, então, da língua, da língua portuguesa seria o al. Então, ó, bengo del cine, né, e voy al cine. Então, somente nesses dois casos que nós vamos ter contração, tá? Que nós vamos contrair a preposição e o artigo como uma única palavra. Em todos os outros casos que eu tenha uma preposição mais artigo, nós teremos aí uma combinação. Por exemplo, iglícia, bengo, bengo de la iglícia. Então, olha só, aqui eu não tenho como contrair, tá? Eu só posso combinar, colocar lado a lado, tá? Bengo de la iglícia, voy a la iglícia, certo? Se for plural, nós vamos utilizar também combinação, olha só, de los, não há um dos na língua espanhola, seria de mais los, en español se quedaria de los, ou seja, a preposição de e o artigo los, não tem uma contração, certo? Entendido? Lembrando então, língua espanhola, duas contrações, ambas no singular, del e al. Aqui há um QR Code que conduz vocês a um vídeo onde tem uma música para lembrar das preposições, caso você queira. Seguindo, como eu comentei com vocês, nós iríamos voltar a falar um pouquinho sobre o artigo. Gente, na língua espanhola, nós temos as regras da eufonia, que são regras voltadas para alguns termos ou algumas características fonéticas. Na língua portuguesa, eu posso falar assim, eu posso falar a água, porque o artigo combina com o substantivo em gênero e número. Então, a água repete o som vocálico A e repete tranquilamente na língua espanhola, na língua portuguesa. Na língua espanhola isso não acontece. A Real Academia da Língua Espanhola, que eu já passei para vocês o título, o endereço, nós temos aqui, gente, falando assim, que diante de palavras que começam com A ou H-A tônico, palavras femininas que começam com A ou H-A tônico, eu não posso utilizar Lá e também não posso utilizar o Na. Mesmo que essa palavra, gente, lembrando que essa palavra é feminina. Então, o que eu faço, gente? Água, em espanhol, é feminina. Água fria, olha, feminina. Eu tenho que utilizar o artigo el ou un para não gerar um termo assim, Lágua, Lágua, os dois sons vocálicos se juntarem aí. Sabendo disso, devido a essa regra de eufonia, isso vai acontecer também com a conjunção I, que é o nosso E, a conjunção aditiva E, e com a conjunção O, que é o nosso O. Diante de palavras que comecem com I, griega, como Ivete, por exemplo, Pedro e Ivete. Pedro e Ivete são felizes. Como aqui começa com I, para não gerar o som semelhante à repetição, eu não posso utilizar o Y e vou utilizar o E. Antes de palavras que começam com HI ou I também. Certo? Só posso utilizar o Y nesse caso se a próxima palavra começa com IE IA IO. Por exemplo, IELO IELO aí eu posso utilizar tranquilamente porque aqui formam um ditongo. Formam um ditongo, eu posso utilizar o Y e se for se estivermos falando da conjunção O O Né? Uno O 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 Eu não posso utilizar o O porque aqui começa com O a próxima palavra. Então, para que o som não se repita, eu uso O é bem simplesinho, só precisa prestar um pouco de atenção. Regras da eufonia, não aceita repetição dos sons vocálicos. Certo? Por hoje, gente, seriam essas os nossos estudos de hoje. E aqui estão os meus contatos que vocês podem também acessar o Instagram, podem me mandar também e-mail se tem alguma dúvida e nós seguimos a disposição sempre juntos para chegarmos ao nosso objetivo final que é a aprovação de vocês. partiu passar? Passar?